Sombra do trem Os trilhos têm sempre a mesma rotina Preparo o trem à última estação Os dias mudam e mudam as flores Só não mudam sua direção Sombra do trem Aropelou o meu descaso Não trouxe correspondência E não deixou nenhum rastro pra contar Os trilhos têm sempre a mesma rotina Levar o trem à última estação Os dias mudam e mudam as flores Só não mudam sua direção Não trouxe correspondência E não deixou nenhum rastro pra contar Os trilhos têm sempre a mesma rotina Levar o trem à última estação Sombra do trem 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 Train I ride Sombra do trem Sombra do trem Sombra do trem